É o seguinte, atenção Brasil, vocês vão conhecer agora... Valeu, Chiquinho. Vocês vão conhecer... Não, pode deixar. Mostra, Chiquinho, ali, frances que morre. Ali, meu tecradista. Olha, vocês vão conhecer agora o Saide Nejo. Saide Nejo, é uma mistura de Saide Bamba com Sertanejo. Vá, sacana. E vocês vão conhecer ainda a Magal, o cavalo do tempo. Mostra a Magal lá do trompete. O cavalo do tempo, Magal. Agora você mostra o Luca Reverber. Agora deixa eu desculpar. Simbora, Lucas! Aqui é a roupa, aqui é a roupa, ó. Eu índio que se o daí. Vou te ver a alegria, mas você tem um lugar na ponte. Eu não sei o que eu encontro, é onde eu vou morrer. Porque meu carro tá quebrado, eu tô com o povo. Então gasta quando chegar aqui. Nem tem um lugar na ponte, eu tô com a vida. Você não vem aqui. Mas vou deixar a luz da ciência. Já tinha que ser o seu imenso. Aquele dia, eu sempre saí de casa. Eu tô brincando, viu? Você acha incrível que eu mora? Eu não sei o que nada. 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 Essa vence o que nada. Eu não sei o que nada. Depois você não levantou. Eu não sei o que nada. 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 Tip minha bem. ком私 علىá. Eu não sei. Eu não há 그래 pra vender o arco. Eu vou te esperar na minha universitícia A gente vai ser amor, mas eu te peço Só um pouquinho de fascista Eu não vou te queimar de um rico-de-ou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A entalha da sexta-feira, o planeta me distraiu Chegando na palavra, toda linda eu te vi Consigo cantar, ódio, 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 pedaço Nação confusante, ódio, imagina o seu espaço Não tem cama, não tem cama, não tem sal Tô de galona, o meu cartão, o meu pirado E o meu limite é chorado Se você quis, mas eu te ganho pra você fazer O meu cheiro, o meu levo, o meu levo Se eu te ganho, você jamais vai esquecer O meu levo, o meu levo, o meu levo O meu levo, o meu levo, o meu levo Você jamais vai esquecer O meu levo, o meu levo, o meu levo O meu levo, o meu levo O meu levo, o meu levo, o meu levo O meu levo, o meu levo, o meu levo O meu levo, o meu levo, o meu cartão O meu maquiado, o meu limite é chorado Se eu simples, mas eu te ganho pra você fazer O meu levo, o meu levo, o meu levo Bê-bê, 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 você já vai já esquecer A roda de rapaz, a roda da roda 45 Vamos juntos, hein? Vai, 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 vai A roda de rapaz, né? Aê! Cachorro perigoso, safado, carinhoso Vamos fazer amor, pra você, amor Cachorro perigoso, safado, carinhoso Vamos fazer amor, pra você, amor Não tem copa de um rabo que sai Porque eu moro, vai, 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 vai Eu sou assim, eu sou assim Onde está bom, mas é apaixonado Quero ser uma boladora, mas só pra mim Só pra mim Eu nunca diga que sou como um passarinho Eu nunca diga que sou como um rodinho 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 Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou perigo, sapato carinhoso, louco pra fazer amor, pra fazer amor Eu sou perigo, sapato carinhoso, louco pra fazer amor Eu sou perigo